O tão esperado dia chegou. Malas prontas, sorrisão no rosto e aquela expectativa. Estou muito feliz, muita emoção agora, ansiedade, aquele frio na barriga. Vamos lá, né, agora. Esperou muito esse dia chegar. Muito, muito mesmo. Esperei. Sonhei por esse momento, né. Agora vamos lá, realizar. Eles estão indo para Buenos Aires, na Argentina, reencontrar a família biológica da Nancy. Uma viagem de ida e sem data para voltar. Eu vou viver esse momento agora e quando eu achar que tem que voltar, eu volto. Pode ser daqui a um mês, dois meses, né, ou três meses. Não sei ainda. Vamos chegar lá e vamos ver como é que vai ser o reencontro. O namorado dela até largou o emprego em que trabalhava há dois anos para acompanhar a Nancy nesse sonho. Estou indo lá, né, para esse reencontro com a família dela. Ajudar ela nessa jornada. Eles vão de ônibus, já que a Nancy não tem documentação atual e, por isso, não pode embarcar em um avião. E ao chegar na rodoviária e no box que eles embarcariam, uma má notícia. Perdemos o ônibus. Nós estávamos na cabeça que era de oito horas, né. Aliás, de oito e meia, na verdade, o ônibus saiu oito horas. O jeito foi remarcar a passagem. O próximo ônibus só depois de dez horas. E haja unha para aguentar tanta ansiedade. Mostramos a história da Nancy em uma reportagem do repórter Paulo Henrique Santos. Ela tem 23 anos e, quando tinha cinco, soube que a mulher que ela acreditava ser a mãe dela, na verdade, era a mãe adotiva. Depois disso, ela passou por várias famílias e cidades. Sofreu muito. Ela tinha abriu o restaurante e uma lanchonete. Ela fazia um lanche para me vender fora do lanchonete. Aí ela colocava no cestinho para me vender e ela ia. Ela disse assim, Nancy, aí eu vendia. Todos os dias dava certo, mas tinha dias que eu não conseguia vender. Aí eu voltei para casa e eu disse assim, não consegui vender. Aí ela pegou um rodo de vassoura, né, um cava de vassoura. Ela disse assim, no dia que você vir aqui em casa, de novo, você não chega aqui em casa. Não vem mais aqui para casa. E estava chovendo e uma moinha de medo, de trovão. Aí eu peguei e voltei para a rua e não consegui. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir vender mais isso hoje. Até que uma família em Goiânia deu todo o apoio que ela precisava. Começou a trabalhar em um salão e o namorado Bruno a ajudou a encontrar o paradeiro da família biológica de Nancy. Muitos anos de sofrimento e alimentando o sonho de ter uma família, conhecer a própria mãe. Agora eles seguem juntos em busca dessa realização. A viagem é longa, 3 mil quilômetros ainda para serem percorridos. Para chegar até Buenos Aires, eles vão ter que andar em uns dois ou três ônibus, não se sabe. O primeiro vai para a Foz do Iguaçu, quase ali na fronteira com o Paraguai. E depois? E depois, em Foz do Iguaçu, a gente vai ver qual seria o ônibus mais próximo que tem até Buenos Aires. Tem, mas a gente não consegue comprar antes, só chegando lá que a gente vai ficar sabendo. Até porque para comprar essa passagem já é outra moeda. Já é no peso argentino. Já trocaram? Já, já estamos com o dinheiro trocado. E aí agora, não tem como a gente percorrer essa viagem junto com eles, seria até bom, né? Mas a gente não vai conseguir fazer isso. E aí a gente vai contar com a ajuda de um repórter, Bruno Mezenga. Bruno Mezenga, repórter Record em Ação. Vou gravar tudo, vou gravar tudo. Vou gravar tudo, toda a emoção, tudo daqui, até eles chegarem lá e vai mandar para a gente. Mandar para vocês, né? Eu cobro a cachê também. Aô! E agora a gente deixa essa reportagem, deixa essa história e fica na expectativa para acompanhar toda a emoção.